O que comer à noite quando se está de dieta? Essa também é uma dúvida muito frequente, vejo o tempo todo aqui nos comentários as pessoas perguntando sobre o que comer à noite. Tem gente que fala que tem que cortar os carboidratos, tem gente que diz que é o contrário, você tem que comer carboidrato. Como é que é essa questão toda com relação à refeição da noite? Que na minha opinião é uma das refeições mais estratégicas que existem. Então presta bem atenção nesse vídeo, inclusive a resposta a essa pergunta é um pouco complexa, você tem que ficar bem atento ou bem atenta para você entender toda essa questão com relação aos alimentos que você deve ingerir à noite. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. A refeição da noite é estratégica, isso porque após ela você vai passar um período dormindo e no dia seguinte quando você acordar, você precisa estar bem. Quando eu falo estar bem, significa que você tem que estar com sua fome sob controle e você tem que estar também com seu estado de humor bem controlado, inclusive tem que ter tido uma boa noite de sono. Dormir bem, manter o controle da ansiedade é um dos principais pilares da boa saúde e da promoção de qualidade de vida, então você tem que dormir bem. Se você não estiver dormindo bem, significa que as coisas não estão boas. Eu passei 20 anos sem sonhar, eu pensava que sonhar era coisa de criança, eu nem sabia que adulto sonhava e isso não pode. Existem já estudos demonstrando que quando você dorme mal, você aumenta o seu risco de ter doenças como infarto, AVC e até câncer. Dito isto, você tem que saber também que a alimentação que você vai escolher à noite vai interferir de forma determinante no seu sono. Isso é muito importante, porque quanto mais você come carboidrato à noite, maior é a tendência de você ter um sono profundo, um sono reparador. Por outro lado, existe a questão também da manutenção do peso. Mesmo que você seja magro ou magra, se você tiver uma alimentação que promova o ganho de peso, ou seja, você começar a engordar, isso é ruim para você. Então, o ganho de peso deteriora completamente sua saúde. A obesidade é uma das piores doenças que nós temos atualmente. Inclusive, o emagrecimento também é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. Então, você não pode dormir mal e você não pode ganhar peso. E se você comer muito carboidrato à noite, você pode aumentar a sua ingesta de calorias durante tanto o período da noite como também no período da manhã, porque você pode acordar com fome. E isso pode ser determinante aí para o seu ganho de peso, que também não é interessante. E aí, como é que você deve fazer? Agora sim, agora a gente vai especificamente aprofundar aí sobre como deve ser a sua refeição da noite. Eu vou te explicar isso agora em detalhes. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você sempre teve dificuldade de fazer uma dieta assim como eu, que tem um paladar extremamente seletivo e nunca me adaptei a prescrições nenhuma de nutricionistas, eu te convido a conhecer o meu curso Estratégias Alimentares. Nele, você vai aprender a desenvolver sua própria estratégia alimentar, que é quando você aprende sobre a importância de cada um dos alimentos para você criar a sua própria dieta, seja lá qual for sua realidade. É um curso bem completo. Você vai ter sugestões de alimentação para quem quer uma vida saudável, para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar massa muscular, para quem fez cirurgia bariátrica e também para quem está utilizando análogo de LP1, como por exemplo o Zenpeak. Se você quiser mais informações sobre esse curso, basta acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo e vamos ao que interessa. As pessoas são diferentes entre si. Essa é a premissa básica. É o ponto de partida. O que funciona bem para mim, não necessariamente vai funcionar bem para você. Eu sou aqui de carne e osso, eu também tenho problemas. Eu emagreci, eu tinha obesidade e depois eu me descobri como tendo ansiedade e insônia. E eu também tive que resolver meus próprios problemas. E você também tem que resolver os seus. Só que a sua solução não necessariamente é a minha solução. Então você tem que saber qual é a sua solução. Como é que você funciona? O ponto de partida sempre é a sua definição do seu perfil de comportamento orexígeno. Mesmo que você não tenha sobrepeso ou obesidade, você tem que saber quem você é dos quatro. Perfil formiga, beliscador, comilão ou ansioso. Isso porque as pessoas que têm comportamentos relacionados à compulsão podem desenvolver a insônia, que era o meu caso. E existem também as pessoas que podem ter comportamentos relacionados à impulsividade, que são pessoas que frequentemente têm os chamados de sonhos vívidos. Pessoas que chegam para mim dizendo que têm pesadelos com frequência. Então, nem é bom você não sonhar, como também não é bom você ficar tendo pesadelo. Porque às vezes o pesadelo provoca o seu despertar e você não consegue descansar adequadamente. E aí você precisa dosar o efeito que o carboidrato vai fazer sobre o seu sono, sobre a sua qualidade de sono. Então quanto mais carboidrato você comer à noite, melhor vai ser o seu sono. Tanto vai aprofundar quem tem insônia, quanto vai acalmar quem tem o perfil do sonho vívido, do sonho do pesadelo. E isso é muito importante. Por outro lado, quanto mais carboidrato você come, mais fome física você sente. Então o remédio não pode ser pior do que a doença. Se você começar a comer carboidrato para dormir, carboidrato para dormir, e você engordar por causa disso, a obesidade é pior do que a insônia. A insônia é péssima, mas a obesidade é pior. Então você não pode permitir o ganho de peso em prol da sua insônia. Então você tem que dosar isso. Você vai comendo mais carboidratos até o seu sono ficar bom. Mas no dia seguinte você tem que acordar sem fome. Não pode comer carboidrato demais, porque no dia seguinte existe uma tendência de você acordar com aquela fome física, a barriga roncando. Então você tem que saber dosar isso aí. É você que vai encontrar essa fórmula. Você não tem como chegar e dizer, e aí Francisco, me diz aí quantos gramas são. Você que vai encontrar. Principalmente se o seu peso já estiver controlado. Então você vai encontrar a quantidade que você vai comer. Você tem que ir testando, aumenta um pouquinho. Então você come uma porçãozinha ali de uma batata. Depois você no dia seguinte coloca, sei lá, uma fruta antes de dormir. E aí você vai dosando. O que você não deve fazer é comer doces, tá? Mesmo que você seja magro ou magra, você não deve comer doces de segunda a sexta. Porque doces são gatilhos para você desenvolver comportamentos ruins para a sua saúde. Então deixa o doce lá para o fim de semana. Eu como também doce no final de semana. Mas aí de segunda a sexta você mantém o foco. Evita o doce. Ok? Então é isso. Resumindo, no período da noite, você deve comer uma quantidade de carboidratos que seja uma quantidade que dê um bom sono e que não te deixe, não te permita acordar com fome no dia seguinte. E com relação a proteínas e fibras, sempre. Proteínas e fibras em todas as refeições. A gente tem que comer alimentos ricos em proteínas e fibras no café da manhã, no almoço, no jantar, no lanche. Sempre que você for comer, proteínas e fibras tem que estar na cabeça. Porque as proteínas e as fibras são os alimentos que matam sua fome física. Então você tem que comer esses alimentos. E o carboidrato é a chave do negócio. Com relação a gorduras, o que eu penso sobre gorduras é só o final de semana. Gorduras, massas, doces e bebidas alcoólicas. Só o final de semana tem vídeo aí no meu canal sobre isso exatamente. Então é isso. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. E lembre, se você tem dificuldade para dormir, ou se você tem sintomas de ansiedade, ou se você precisa emagrecer, Então emagreça, controle sua ansiedade e durma bem. Porque essas são as medidas de promoção de saúde mais impactantes da atualidade.